O samba muito bom Que me contagiou, me ganhou Me xiga, amanheceu Vai, vai, já ensaiou, clareou O samba muito bom Que me contagiou, me ganhou Me xiga, amanheceu Vai, vai, já ensaiou, clareou Foi quando o farol fechou Da praça o samba me chamou Sim, o samba vem do Rio e da Bahia O samba também vem São Paulo sempre tem Me xiga, o samba do lugar Só quem vem aqui dirá Igual a mim São Paulo é bom de amar E assim o samba vem Paulistamente eu vou cantar O samba muito bom Que me contagiou, me ganhou Me xiga, amanheceu Vai, vai, já ensaiou, clareou O samba muito bom O samba muito bom Que me contagiou, me ganhou Me xiga, amanheceu Vai, vai, já ensaiou, clareou E foi quando o farol fechou Na praça o samba me chamou Sim, o samba vem do Rio e da Bahia O samba também vem São Paulo sempre tem Me xiga, o samba do lugar Só quem vem aqui dirá Igual a mim São Paulo é bom de amar E assim o samba vem Paulistamente eu vou cantar O samba muito bom Que me contagiou Me xiga, amanheceu Vai, vai, já ensaiou, clareou O samba muito bom Que me contagiou Me xiga, amanheceu Vai, vai, já ensaiou, clareou O samba muito bom Alô, minha bela bicha Alô, meu bixi, que querido Bixi, amanheceu Vai, vai, já ensaiou, clareou Ah, que ritmo Batucada de resposta É aqui o nosso lugar É aqui o nosso lugar É aqui o nosso lugar